Quais são os principais sintomas do câncer de próstata? Olá, eu sou o Dr. Cabizinho. A minha luta é contra a AIDS e as DSTs. Vamos à resposta. Acordar mais de duas vezes para urinar, dificuldade ou dor para ejacular ou urinar, dor na região dos testículos, dor nos quadris, na lombar e na parte interna das coxas. Dificuldade de ereção do pênis, sangue na urina ou no sêmen, sensação de bexiga sempre cheia, mesmo tendo urinado. E o último sintoma, perda do controle da bexiga ou intestino, devido à pressão do tumor sobre a medula espinhal. Você gostou de saber disso? Inscreva-se no canal, curta, compartilhe, deixe o seu comentário e não se esqueça, antes do prazer, use a cabeça, previna-se. E aí Legenda por Sônia Ruberti